Música Não me acolharam, não me acolharam, sem a missão da vida. O valor é sempre nasce! E para toda a luna presente! E para toda a luna presente! E agora, o que eu falo agora? Eu te abenço feliz! O meu treco é meu, homicê! Veioca, vó что-o х meio! E para toda a luna presente! 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 E 그렇죠! E para toda a luna presente! Eero eoffs restaurant! Eero ecience служit mirada! Épite sois que no vôи re رم guiés! Ciete waar programmas o mariscal 여기! Não entre as tênhas e se lembra. Mas o que não tem um tempo... Mas instigam a nossa vida. Deja com o filo e a galera, Benga. Ele é um nobre. Ele é um nobre. Ele é um nobre. Ele é um nobre. Música A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí Somos Por sabor, bebam, estou Amém O somnăre să cunoște Să cunoște și e pinte Să cunoște și e pinte Să cunoște și e pinte Comunica lângă pinte Să cunoște și e pinte Că pentru Familia lor frumosă Dă la doamna Maria Câmpina Și mie și luta și lua Dă-i dăm Ce paisecul În familia noastră Fără rămăr Toată adunare Asta-i familia doamnei Fai Maria Câmpina Fai Maria Câmpina O estranho é a fada deặe Olha o ethanol e sales com الرئi Os caralhos aqui E a bine Interunts com Russell Lavámona e Lagrivella Sacra Com foods que quer twee Não me engano, adiantou o salão Respecente, salva na viação A vez não é compara com o nosso país Vai ser com o nosso Comparar com o nosso nome, Adriano Vou arrumar para vencer com o nosso O nosso querê 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 Vinha dentro nunca oi, que familia sempre Viva o namorante de diante Amém. 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 Corumente. Corumente. Rafa. Vamos lá, vamos lá. Fabian, a reçinado o senhor mais maior, é chefe nosso! Marika! Ierta-mã, fratir meu, s-a muncid um pouco, você é família? Nós dois precisamos falar-l, eu te fåi um, depois que eu lhe falo no Brasil. Comanda-l comanda, Celê? Fracetela, copiil de mine. To toda a família? Meltia! Cineros e todos! Vai falar com um. Me diz prazo de ele. Pe tu ruda! Cidora Alice. E aí, nós temos muito, e a gente fica na terra e eu, e dia e seara faz talento, não deixa eu, não se esqueça do meu cão, não se esqueça do meu cão, não se esqueça do meu cão! O que você está na melodia e a minha mente? A minha mente? A minha mente! 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 A minha mente, como eu estava na minha mente, Eu sou loubo, né? Pedro Celis, já tomei, com uma tromão, assim, velho. Pedro Copino, pode só! Pedro, toda a família, já tomei? Sim, todo, já tomei? 15 anos de euro. Sim, Pedro Copino, me apresentaram. Vamos, meu senhor! Acho que eu comprei, o meu Deus. Poder dá a tua tromão, tua tromão. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Porra, meu curto, mas com a revolução, com o que nós temos. Se não terminar a espelha, com o que nós temos, e não vou fazer? Eu sou com o que você está fazendo? Mas com o que você está fazendo? Para você, você está fazendo? Você está fazendo? O que você está fazendo? Todos os caras visitas está meiają que na verdade no Youtube. Eu acho tu! Vá se tudo através dosiciales do forte E até mesmo que você está fazendo! Vá se tudo bem, você está fazendo! O que é o que você está fazendo agora? Ele é um estúdivante, Para o universo, para o Celê-Hu, para o Cigalicã e o Bíliança, para o Pápto e o Flácio da Lúi! Para o universo, para o Celê-Hu, e para o Cine a gente, porque o que você está fazendo com o meu, você está fazendo com o Cine, e para o Cine, porque não a escutado com os homens? E eu sou, em urma ta, com muita moira, meu irmã mea, lhe lhe disse essa para mim, para que eu estou diretto na intervinção. Da? É bem-ruçire. É um prea-mare-ruçire. Mãe exerce scuse, serve-te massa, pãdoa, meu irmã. Fui peraço, só pui-te com o meu irmão. Mãe, irmãe! Mãe exerce a arte. Eu sou, em urma rossi, teMay é sem seito para esmuz para a música, não é, não é. Por aí que eu estou lotando? 1 E aí, 2 E aí, 2 E aí, 3 E aí, 3 E aí, 3 E aí, 2 E aí e aí, 3 E aí, 2 E aí, 3 E aí, 2 E aí, 2 E aí, 1 E aí. 1 E aí Lespére é aaal. Vamos lá. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal. O que é isso mesmo que você fica na telefona, se entende. 1, 2, 3, GO! Isso, isso! No. Minhas antes, minha antes, You and we Him Se sorrero, eu for the hand Que amies O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que você tem que ver você o que é? O que é Fabián? Então, meu irmão, o que é? Eu o que é, meu irmão, o que não é? Você é a família, não é então? Não, você vai ser o último. Minha loucura, meu irmão, o que é um irmão? Não, não é um irmão. É um irmão.